O nome vem de uma homenagem ao espírito visionário de Galileu Galilei, que sempre enxergou muito além de seu tempo. Assim, a visão empresarial e o viés social se associam no projeto Galileu, que apenas na sua terceira turma já colhe os bons frutos, em uma das maiores empresas de software do nosso país. O projeto tem como objetivo a qualificação de estudantes do ensino médio de escolas públicas, com idades entre 16 e 19 anos, para que o aluno tenha este diferencial em sua formação e aumente assim suas chances na busca por uma colocação no mercado de trabalho. A terceira turma é composta por 10 alunos selecionados no Colégio Estadual Lyons, no Meldon. Esses estudantes ganharam bolsa de 100% para cursar Departamento Pessoal e Informática na Universidade Corporativa Alterdata. A Alterdata é uma empresa que atua em Teresópolis e a Alterdata acredita muito no potencial dos profissionais de Teresópolis. Grande parte dos colaboradores da Alterdata, mais de 90% são pessoas do município, embora a empresa atue nacionalmente. Então, quando nós criamos a UCA, que é o Centro de Treinamento da Alterdata, que ele é voltado para o projeto de capacitação profissional, tanto dos colaboradores quanto dos clientes, nós criamos uma unidade de negócio, vamos assim dizer, onde qualquer pessoa do município pudesse contratar e participar dos cursos da UCA, né, Alterdata, né. E parte das vagas desses cursos nós resolvemos criar um projeto social e beneficiar alguns estudantes de destaque de escolas públicas para que pudesse fazer o treinamento com uma bolsa de 100% aqui conosco. Agora a gente está vendo aqui ao fundo alunos do Colégio Lyons Club, né. Explica um pouquinho como é que são os critérios, né, para que esses estudantes sejam escolhidos, como é que vocês atuam, vocês têm parceria com as escolas, explica um pouco como é que é feito esse critério. É, na verdade o nosso RH, né, ele faz esse trabalho de campo, ele entra em contato com algumas escolas que têm um ensino médio, né. Nós convidamos a diretoria e o staff dos diretores, no caso, a vir conhecer a Alterdata, conhecer a UCA, né, conhecer um pouquinho do projeto e nós pedimos a eles indicações para alunos que queiram participar desse processo seletivo para poder concorrer à bolsa de estudos, é um processo seletivo. Então a escola não indica quem vai fazer o curso, ela indica pessoas para participar do processo. O que nós recomendamos às escolas, o que nós pedimos é que sejam indicados aqueles alunos que se destaquem não só por nota, por aproveitamento, né, mas também por comportamento, frequência, uma coisa que seja mérito para eles e exemplo para outros também da escola. Agora falando um pouco do que eles estão aprendendo, né, são noções de RH, são noções também de informática, né, especificamente. Explica como é que, que tipo de conteúdo que eles têm acesso aqui durante o projeto. Isso, essa é a terceira turma do projeto, a gente chama de Projeto Galileu, e já tivemos cursos para as pessoas de automação comercial, que são sistemas de ponto de venda, de lojas, né, tivemos cursos de contabilidade e essa turma aqui em específico é uma turma de departamento pessoal. Todos eles vão ter um curso, digamos, básico em informática, que são cursos de fundamentos em informática, porque você mexer no computador em casa é uma coisa, você usar o computador profissionalmente é um pouquinho diferente. Então nós passamos pelos fundamentos que são necessários para se tornarem um profissional com o uso do computador. E departamento pessoal é um dos sistemas alterdata, os sistemas alterdata são os mais utilizados no Brasil, né, nesse tema, em departamento pessoal. E com aqueles que tiverem um bom aproveitamento, eles podem ter posse desse tipo de conhecimento, eles podem concorrer a vagas de emprego em empresas, em escritórios, ou até na própria alterdata, de repente. Pois é, você já falou que tem até um exemplo da primeira turma que houve uma aluna que foi contratada, né, pela alterdata. A possibilidade de sair um bom talento aqui também é grande, né? Sim, sim, com certeza. O nome do projeto Galileu, inclusive, é por isso, né, o Galileu é um personagem histórico, ele é famoso por estar lá no telescópio observando, vendo além, né, e o objetivo do projeto também é esse, às vezes a gente olha para os estudantes, né, e a gente, a primeira vez, você não consegue enxergar talentos. Mas quando você coloca numa sala de aula, quando você passa algumas orientações, começa a trabalhar, chega mais perto, você vê que tem muito talento, muita gente boa que precisa só de oportunidade, só de um caminho, você direciona e a pessoa vai embora, só precisa de oportunidade. E os talentos efetivamente aparecem. A jovem Mariana, que hoje está na recepção da UCA, fez parte da primeira turma do projeto Galileu, e logo após a conclusão do treinamento, foi aproveitada pela empresa. Me dediquei bastante ao curso, aprendi bastante, o instrutor passando sempre a experiência, né, que ele tem, sempre passou as experiências para a gente, aprendi bastante, gostei muito, assim, aprendi sobre tributação, que é uma coisa, né, que eu não conhecia muito, e eu tinha esperança, sim, que se não conseguisse na Alter Data, ia abrir portas em outras empresas. Agora falando um pouco do futuro, né, a gente sabe que a Alter Data proporciona a possibilidade de crescimento, né, hoje você está aqui na recepção, mas amanhã você pode estar em um outro setor, e eu acredito que seja isso que você espera, né, é realmente isso? Você espera crescer dentro da Alter Data? Sim, estou me qualificando, né, comecei a cursar faculdade agora, a Alter Data abre portas a todo tempo, né, para crescimento profissional, e eu pretendo crescer, sim. Agora falando um pouquinho para aquele estudante que está em casa, né, que às vezes se incomoda, ah, não vou participar, vou perder um tempo lá, qual é a tua mensagem para esse estudante que pode, de repente, se destacar na escola, participar de um projeto como esse, e conquistar um espaço no mercado de trabalho? Olha, eu sempre corri atrás e procurei dar o meu melhor, sempre fazendo cursos, para ter um futuro melhor, né, conseguir uma coisa melhor. Acho que a gente nunca vai perder tempo, né, sempre vai ter o conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, tem que correr atrás. Com certeza. Agora, do que você aprendeu aqui, o que você acha que vai levar de mais importante, né, além das questões técnicas, né, como você mesmo diz, na parte contábil, o que você aprendeu, assim, para a tua vida que vai fazer mais diferença? Olha, a convivência, né, o pessoal, são ótimos, a convivência ali entre a turma, entre o instrutor, sempre passando conhecimentos, né, acho que foi ótimo, assim, foi uma experiência que vou levar para a vida inteira, né. Criada em maio de 2012, a UCA é instalada em uma estrutura própria, com 2.500 metros quadrados, divididos em auditórios, salas de treinamento, mini-estúdios para transmissão de cursos via internet, empresa-modelo e estúdio para gravação de vídeos institucionais.